Olá pessoal do YouTube, beleza? Aqui na área trazendo pra vocês, hoje é mais um vídeo de react aqui pro canal E rapaziada, vamos dar continuidade aqui então aos nossos reacts do Drop Checkpoint Dessa vez, vamos tá conferindo aqui Falsakura, Peter Parker e Spider-Man 2 do Shine, ok? E logo em seguida, rapaziada, eu vou tá reagindo com vocês ao som que saiu simplesmente do nada Ninguém tava esperando, ele foi e soltou Que é o som do Miles Morales lá do Aranhaverso, feito pelo Enigma Enigma voltou aí depois de dois meses, né, sem postar música E, cara, aproveitando aqui que Spider-Man 2 é um game que se trata do Peter Parker e do Miles Morales Apesar desse som do Shine aqui ser só do Peter Eu vi uma boa oportunidade de fazer um 2 em 1 trazendo o Miles do Aranhaverso lá do Enigma, ok? Espero que vocês curtam Lembrando, rapaziada, link dos dois sons na descrição, juntamente dos dois canais Você que tá chegando e agora não me conhecia, seja muito bem-vindo Se possível, se inscreva aí no canal, dá aquela conferida nos outros vídeos, nas lives que a gente faz aqui também Tamo rumo aos 90K de inscritos, espero que você curta E, cara, vamos lá então Só lembrando, os outros reacts aí do Drop Checkpoint já estão no canal, se você quiser conferir, ok? Pelo menos os que eu mais estava hypado pra reagir já estão no canal Então, confere lá, espero que você curta E, vamos lá, rapaziada, vamos ver como é que tá esse som aqui do Peter Parker Lembrando também, Spider-Man 2 aí tem live no canal O jogo completo, até a platina Fizemos aí a maratona de Spider-Man 2 quando ele saiu Então, se você quiser ver a minha primeira experiência com o jogo, confira aí Demorou? Um, dois, três Vai E, novamente, serei obrigado a elogiar esse menu que eles fizeram aí Simplesmente lindo, véi É, esse é o preço de ser um Homem-Aranha Cara, a voz do Shiny é muito bonita, véi Nossa, mano, a premissa dessa música vai ser foda, hein Só por esse começo aí Caraca Olha o beat, que diferente, véi Eita, porra Nossa, mano, que beatzinho gostoso, véi Ó Nossa, gostei muito desse beat Caramba, mano Caramba, mano Nossa, é muito vibe de Homem-Aranha mesmo, véi Que da hora Magnífico, cara Que vibe de Homem-Aranha mesmo, véi E mesmo que isso conforte E se não sou eu e nem é você A sensão de esconde, pouco a pouco vai te corroer Se afastar de quem ama, sempre percebeu Cara, o jeito que ele tá retratando o simbionte É muito diferente do que eu esperava E tá muito bom Nossa, gostei demais, cara Vai curar a mim Caralho Impecável, mano E o Shine, ele tem uma voz muito da hora Pra cantar esse estilo de personagem, mano Eu não sei se vocês também acharam isso A voz dele passa um sentimento de Peter Parker, sabe Eu tive que lutar e perder quem amo Curar a minha ideal O que eu vou fazer Eu tenho essa missão nas costas de salvar o mundo Meu mundo acabaria ao pensar vocês Ai, mano Caramba, velho A letra também ficou, mano Insana E ele contou o jogo Mas de uma história meio diferente De um jeito meio diferente, né Na verdade Comento mais agora, mano Na moral Rapaziada, que som foi esse aqui Do Shine, mano Caramba Primeiramente eu quero comentar A respeito da letra, cara Da letra que, assim Ficou muito boa E, cara Apesar dela ser uma letra, assim Que claramente você identifica Que tá sendo falado Sobre o jogo Eu não sei vocês Mas eu interpretei que essa letra Que o Shine fez Foi uma forma mais Do que tá sendo passado Na mente do Peter Pra mim A letra que o Shine construiu Pra essa música aqui Traz muito mais o sentimento De que Tá sendo passado Tudo que o Peter Parker Tá vendo na frente dele Tá vendo acontecer E referente ao Symbiont As manipulações Que ele tá sofrendo Né Porque, pô Obviamente É uma letra sobre o jogo Do Homem-Aranha 2 Né Todos os acontecimentos Tão ali Todos os significados De cada verso De cada momento Do refrão Também É sobre o jogo Mas eu senti Pelo menos pra mim Que Foi muito mais Uma visão do Peter Parker Sabe Foi muito mais A visão que foi contada Pelo que ele tava passando Né E eu achei isso muito bom Porque, pô É uma música do Peter Parker Né E outra coisa também Que eu gostei bastante O Shine Quando ele foi representar O Peter Com o Symbiont Ele fez De uma maneira diferente Do que eu tô acostumado Do que eu vi Em outras músicas Do Spider-Man 2 Né A gente A gente nota Que o Shine Ele manteve Uma voz Assim Mais tranquila Até mesmo Pra quando Ele tava Com o Symbiont Né Quando o Peter Tava com o Symbiont Ele não alterou A voz Pra um grave Mais pesado Assim Um agressivo Ele manteve A voz dele Num tom mais calmo E cara Eu achei Eu achei que isso ficou Muito bom Porque Me trouxe Muito mais Ainda Aquele sentimento De que tá Sendo contado Né Essa letra Tá sendo passada Pelo que tá Sendo pensado Pelo Peter Sabe E caralho Ficou muito bom Mano Muito genial Muito genial Eu gostei bastante E esse beat também Ficou do caramba Do caramba Ficou uma levada Muito boa E em diversos momentos A gente nota Né Que a mudança De beat Né Pro clima Né Do que tá sendo Mostrado ali No momento da música E cara Ficou muito da hora Velho Ficou muito da hora E só voltando ali A comentar O que eu tinha falado Enquanto eu tava reagindo Na música O Shine Ele A voz dele Me passa muito Um sentimento De que Combina com tal personagem Sabe Assim como foi Foi aqui com o Peter Ouvir a voz do Shine E ouvir o estilo Que ele canta Me trouxe muito O sentimento De que era o próprio Peter Parker Sabe Eu não sei vocês Mas combinou muito Assim pra mim A voz dele Combinou muito Com o Peter E eu acho que Cara Ficou perfeito Tudo que foi mostrado Aqui nessa música Ficou muito legal E A história foi contada Certinho Retratou super bem Todos os acontecimentos Do jogo E ficou muito bom Ficou muito legal Eu gostei pra caramba Desse som Shine mandou demais Enfim Saindo agora De Spider-Man 2 Vamos pra um som Que surgiu do nada Sem anúncio Nem nada Pelo menos não Que eu tenha visto Eu não sei se o Enigma Divulgou Mas eu particularmente Não tinha visto Eu só vi ali Que ele postou Enfim Vamos aproveitar o momento Que nós já estamos Na vibe do Homem-Aranha E vamos de react Do Enigma Na moral Estou muito curioso Anomalia Miles Morales O som tem 6 minutos É um som bem longuinho Então vamos ver Então vamos ver o que Que nos aguarda Aqui nessa música Em 1, 2, 3 Vai Beatzinho do Ani Leite Mano Olha essa vibe Olha o beatzinho Cara Que da hora Referência mano A trilha sonora Do Metro Boomin Uma das melhores animações existentes É facilmente O Aranha Versa Coisa linda E aparentemente Ele vai contar Dos dois filmes Sobre mim Há tanta pressão Talvez meu tio Me ajude em tal É Acho que não Né O vilão Cara A voz do Enigma É incrível Tá vindo a pedrada Mano Caralho Olha isso mano Sei que senti Olha esse beat irmão Caraca Caraca Deixa eu até me ajeitar Aqui mano Não é Não é Não é Não é Não é Ah Muito bom Meu Deus do céu Essa voz do Enigma É absurda Era o cara Volta sempre Mais insano E o estilo de edição ali Com os detalhes de Animação é bem legal, né, mano Ó A morte do pai dele Caramba, mano Caralho Entrelação é o aranha verso Então deixa eu entender Todos nós vimos alguém morrer Mas se salvarmos todos, todos nós vamos perder Em dois dias o meu pai vai morrer Que tudo que você quer que eu faça é ver Vocês não tem noção da loucura que isso traz Nossos finais não irão ser iguais Garoto, desse jeito não me chame mais Porque esse garoto tá indo salvar o pai Mano, caralho, velho Que letra foda Nossa, mano, tá muito bem contado Cê é louco E é sempre aquele sentimento, né Cê entende o Miles Mas cê entende o Miguel também Ansioso pro próximo filme, véi Essa voz do Enigma pega muito, cara ULTRA UNIVERSE ULTRA UNIVERSE Estão tentando me procurar Os amigos do meu passado Eles poderão me ajudar Frente a frente como eu é o vilão Não estou a ver o que eu quero estar Como isso vai continuar Um beat mó destemido Essa é a pergunta, mano Essa é a pergunta que todo mundo quer descobrir, véi Caralho, Enigma Que que foi isso, mano É, rapaziada E o Enigma voltou com uma pedrada, hein Caramba, mano Ô, não importa o tempo que passe Eu nunca me canso de reagir A uma música do Aranha Verso Isso me traz até um pouco de lembrança Porque na época que o filme saiu Né, mano Foi um... Uma baderna, assim, no Happy Geek, né Tipo, muita gente Praticamente todos os cantores da cena Lançando uma música de diferentes Homens-Aranha Né, e assim Eu nunca me enjoava de reagir E pelo visto isso se mantém Porque embora, pô Eu já nem sei Mas essa música do Enigma aqui Nem sei qual que é Do Homem-Aranha que eu já tô ouvindo De tanto que eu já reagi Tá ligado? E, cara É sempre um sentimento de... Por ser de outra artista Né, você tem aquela vibe de caralho É algo novo Mesmo sabendo que a história é a mesma Entende? E isso é muito foda Porque... É legal saber que cada um tem o seu destaque, né Cada um tem o seu estilo E o Enigma, mano O Enigma é... Pô, facilmente um dos maiores da cena Um dos mais absurdos E essa música aqui tá do caralho, véi Contou desde o primeiro Aranhaverso Até o Através do Aranhaverso E em uma música de seis minutos, assim Que pra mim passou voando Simplesmente impecável, cara Muito bom E a voz do Enigma maravilhosa Maravilhosa pro personagem Uma vibe, assim, de peso E o Beat ali acompanhando também De maneiras incríveis Tanto no final ali, principalmente Quando foi chegando ali Pro mistério, né Do outro gatuno Que na verdade é o próprio Miles E aí o Beat dando aquele... Aquele... Sabe? Aquela acompanhada Aquela... Aquela vibe de curiosidade Do que vai acontecer Mano, assim Incrível Eu gostei pra caramba, mano E não importa quanto tempo passe, véi Se quiserem futuramente lançar Outra música aqui do Aranhaverso Eu vou vir feliz Vou reagir Porque, mano É um dos melhores filmes, assim De super-herói Que eu já vi Tá ligado? Comparando até com filmes live action Esse aqui Sendo uma animação Independente de ser uma animação Melhor dizendo É, assim Um dos maiores É incrível esse filme Tanto o primeiro quanto o segundo E as músicas que a rapaziada produz Sempre é de altíssima qualidade também Então, pô Foi até legal Porque já fazia o quê? Fazia uns meses aí Que não tinha react Acho que os últimos que eu trouxe Foi o DMH Rap Né? Se eu não me engano Então fazia, pô Fazia uns bons meses aí Que eu não reagia a nenhuma música Desse filme aqui E o Enigma chegou do nada Falou Toma aí Uma música do Miles Morales E sei que se foda Só escuta aí se você quiser Tá ligado? Teve nem anúncio Não que eu tenha visto pelo menos Mas, pô Absurdo O Enigma é incrível, velho Isso é louco A voz do cara é brabíssima demais, mano Edição maravilhosa como sempre, né, rapaziada? A galera sempre puxando aí Pra aquele estilão de HQ mesmo, né? Com a... O estilo de GB Né? As caixinhas de fala e tals Né? Colocando as legendas como se fosse uma fala do próprio Miles E, pô Muito da hora, mano A edição da galera sempre também sensacional Com certeza eu vou ouvir mais vezes Vai pra minha playlist facilmente E, pô É Enigma, né, mano? Não tem como, velho É um evento canônico Você ficar sem ouvir o Enigma por dois meses E aí do nada ele voltar Lançar uma pedrada E você voltar a ouvir ele de novo É um evento canônico, Miles Então é isso, rapaziada Vou ficando por aqui Muito obrigado pelo que achou até aqui Nos vemos no próximo react Tamo junto É nóis Valeu E eu fui!